Senhor, eu confesso Nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez Eu ainda tive coragem de dar Os meus ouvidos a duvidar e ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem não é filho do homem pra que minta Eu sei quem é que precisa mudar Por isso, faz meu vaso novo Faça tudo novo Se for preciso quebrar, pode quebrar Porque eu confio no oleiro Eu complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser como um vaso Refeito por ti Com a água da vida Enchendo-me Senhor, eu confesso Às vezes simplesmente eu não consigo acreditar Eu te confesso Que tem dias que eu não consigo Nem mesmo que pela fé As suas promessas uma a uma se tornarem realidade Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem não é filho do homem pra que minta Eu sei quem aqui precisa mudar Faz meu vaso novo Faça tudo novo Se for preciso quebrar, pode quebrar Porque eu confio nesse oleiro Eu confio Complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser como um vaso Refeito por ti Com a água da vida Enchendo-me Nós ouvimos a Amanda Rodrigues Com o louvor vaso novo Do mesmo CD Sobre ele que ela cantou No primeiro bloco Bom, agora nós vamos estar em oração Nós temos recebido Os seus pedidos de oração E são muitos nomes É muito difícil ler todos Mas eu tenho aqui Os últimos nomes Recebido A Érica A Fátima A Sônia A Nair O João A Cleide O João Batista A Aline Cordeiro A Eliane Abrantes O Alexandre José Temos outros nomes aqui Então A questão Não está em eu dizer Aqui Falar o seu nome A sua fé Não tem que estar nisso A sua fé Tem que estar em um Deus Que sabe o seu nome Muito mais do que eu Aquele que é capaz Aquele que faz Todas as coisas Aquele que conhece O seu passado E já estava no seu passado Quando tudo começou Aquele que está no seu presente Que é capaz de Te dirigir no teu presente Que é capaz de trazer Um novo tempo para você E aquele Que é capaz de saber Como essa história vai terminar Então nós vamos agora Orar juntos A sua oração É tão poderosa quanto a minha A minha oração E a oração de todos nós Aqui com você É como uma igreja Orando Não existe aqui Algum filho Mais Ouvido do que o outro Você crê nisso? A capacidade está em Jesus Ora comigo então A gente fecha os olhos Para a gente se concentrar É só por isso Para que nada fuja E faça a gente perder A atenção da gente Tá bom? Pai Nós acreditamos No teu poder Por isso Eu já te agradeço Por cada vida Que hoje está aqui Comigo em oração E já está recebendo A cura Já está recebendo A provisão Já está recebendo A direção Eu te agradeço Porque tu é capaz De fazer aquilo Que nós não somos Capazes de fazer Tu está trazendo A existência Aquilo que não existe E nós te agradecemos E nós te agradecemos por isso Porque a intervenção O sobrenatural Que é teu Que é tua capacidade Está acontecendo Nós como igreja Do Senhor Do Senhor Do Senhor Te agradecemos Porque o Senhor Começou uma obra maravilhosa E vai concluí-la É assim que o nosso futuro Está destinado Senhor A conclusão De boas obras Porque o Senhor É aquele que vai Glorificar o teu nome Em cada vida Pai Eu te agradeço Junto com todos Os que estão aqui Te agradecemos Porque cremos Na tua capacidade No nome de Jesus Jesus Amém É simples Nós somos complicados Mas ele é simples Muito simples E muito capaz A gente vai continuar Adorando ao Senhor E eu chamo de novo A Amanda Rodrigues Para cantar a música Título do CD dela Sobre ele Como pedir Coroas Um rei Que da sua glória Se despir Como exigir Riquezas De um rei Que a cabeça Não tinha Onde reclinar Como pedir Honras a um Deus Que maldito se fez E coberto de vergonha Foi por amor Como eu posso ser assim Querer tanto Quando ele não quis nada Além de me amar Todos os seus passos Só me falam Que o que ele espera de mim É renunciar É morrer pra mim mesmo É tomar minha cruz E seguir os seus passos Se eu não sou capaz De fazer morrer Minhas vontades Tampouco posso ser Chamado um discípulo seu A simplicidade A simplicidade Ele trazia No olhar Tudo o que ele fez Foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele Ao cantar sobre ele Eu me pergunto Eu me pergunto Onde a essência Foi parar A sua comida Era a vontade Do seu pai E o que fugia disso Ele deixava Para trás A minha paz Custou O seu castigo O meu pecado Foi moído Correiro de Deus O seu nome é Jesus Benção é a gente poder Continuar nesse crescimento em fé Então tudo o que você ouviu Tudo o que você orou Continua validando tudo isso No exercício da sua fé Ele é capaz E pagou o preço Para você ser capaz De ser o discípulo Que ele ama De ser a amada do pai A salva Aquela filha querida Então Continua validando tudo isso Continua validando A capacidade de Deus A capacidade de Jesus Na sua vida Crendo nele Vou continuar orando Por vocês, viu? Beijo no coração Fica com Jesus Paz E as vezes eu não sei o que juntar de tantos carros Me constrange saber que ainda assim eu sou amado Eu não posso mudar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim E aí Tchau